Professora, a Constituição Federal de 1988 prevê concurso público como forma de acesso aos cargos da Administração Pública Federal, Estadual e Municipal. Como esses cargos eram ocupados anteriormente e o que levou a Assembleia Nacional da Constituinte a essa decisão? Antes dessa Constituição, na verdade, os cargos eram ocupados por mera indicação política, pelo famoso apadrinhamento. E a Assembleia Constituinte veio para modificar essa situação, exatamente para acabar com os famosos trens da alegria. Até hoje tem uma PEC tramitando no Congresso Nacional, tentando efetivar esses, que é a PEC mais recente, o tabelião, que vinha anteriormente sem concurso público, tentar efetivá-los no cargo. Mas seria uma afronta brutal ao princípio da obrigatoriedade do concurso público, vigente hoje pela Constituição, que dispõe que nenhum cargo público hoje pode ser provido, a não ser por concurso de provas ou de provas e títulos expressos no artigo 37, no inciso 2º da nossa Constituição, que é a Carta Cidadã. As atividades do servidor público, seus direitos e deveres estão previstos na Lei 8.112 de 90. O que ela dispõe sobre o concurso público? Na verdade, a Lei 8.112, que é a Lei de Servidores Públicos Civis da União, ela não difere muito do texto constitucional. Na verdade, ela faz uma repetição do próprio texto, falando desse concurso público, falando da estabilidade, falando do estágio probatório e trazendo, mais uma vez, a obrigatoriedade do concurso, salvo aqueles cargos de livre nomeação e livre exoneração, desde que sejam admitidos por lei, que nada mais são do que os cargos comissionados. Fora isso, só por concurso, não há muita diferença no texto. O que muda nos concursos públicos com a recente decisão do STF, que garantiu a nomeação dos aprovados dentro do limite de vagas? Bom, a decisão do Supremo, já havia uma decisão anterior do STJ, que já confirmava, e agora temos uma decisão do Supremo recente do dia 10 de agosto de 2011. E dispõe o seguinte, que agora um edital que, por exemplo, lance 20 vagas para determinada área, essas 20 vagas previstas no edital devem ser preenchidas. Ou seja, agora, o candidato aprovado dentro desse número de vagas, ele tem um direito subjetivo à nomeação. Antigamente falava assim, mas era expectativa, né? Então ele podia não ser nomeado e ficava ao cargo, ao livre-arbítrio da administração pública. Hoje não. Se ele estiver dentro desse número e, por um acaso, passar o tempo de validade do concurso, ele pode, inclusive, entrar com o mandato de segurança, ele terá direito a ser nomeado. Resumindo, quais são os direitos do candidato aprovado em concurso e quais as condições para a nomeação? Então, retomando, hoje a condição, ele tem que ter nacionalidade brasileira, né? Isso não impede, por exemplo, que um estrangeiro, em casos excepcionais, entre, por exemplo, como professor de uma universidade. Ser brasileiro, ter no plano gozo dos direitos políticos, com as obrigações eleitorais, né? Com as obrigações militares, ter aptidão física e mental, que vai ser analisado na prova do psicotécnico, avaliado posteriormente para ele adquirir, ser aprovado no estágio probatório e adquirir estabilidade. Então, aptidão física e mental, ter nível de escolaridade compatível, exigido no edital, e mínimo de 18 anos. Agora, o que muda substancialmente, como eu falei anteriormente, é esse direito subjetivo de ser aprovado dentro do número de vagas. E o Supremo já vem dando indícios, inclusive, para fins de cadastro de reserva, para acabar com a brincadeira do... né? Porque virou uma máquina para fazer dinheiro. Então, cobravam inscrições absurdas e a pessoa pagava, pagava, mudava toda a sua vida, às vezes largava o emprego e ia estudar, passava no concurso depois de abdicar de milhões de coisas, inclusive da família, e depois não tinha esse direito para trazer uma segurança jurídica para o próprio candidato. E os deveres da administração pública com relação à gestão do concurso público a partir dessa decisão? A partir dessa decisão não se torna um mero ato discricionário, né? Agora, a nomeação passa a ser um ato vinculado pela administração. Inclusive, se passar o prazo de validade, a partir do término do prazo de validade do concurso, caso esse candidato não seja já nomeado, ele tem o prazo de 120 dias para entrar com o mandato de segurança repressivo. Ou até mesmo antes, se ele está vendo que a administração não vai chamar, tem até um julgamento recente no Mato Grosso do Sul, até o que seja a decisão do Supremo. Então, antes mesmo, ele está vendo que o prazo de validade vai acabar, ele pode entrar ou com o mandato de segurança preventivo, para evitar constrangimento futuro, mas mesmo que escolha, ele tem esse direito assegurado. Isso gera uma responsabilidade de fiscalização por parte do Ministério Público, por parte do próprio cidadão, não simplesmente o candidato aprovado no concurso. Existe alguma situação excepcional em que a administração pode recusar a nomeação de candidatos? Sim, como regra, ele tem que nomear, mas, óbvio, podem existir situações imprevisíveis, emergenciais, caso fortuito ou força maior. Por exemplo, uma grande crise econômica em âmbito mundial. Vamos supor que a recessão que esteja acontecendo agora nos Estados Unidos se transforme em uma escala mundial. Então, por imperativos de interesse público, de segurança máxima, seria um outro caso. Gravidade de situações econômicas, ou até mesmo situações imprevisíveis, eventos da natureza, um tsunami, ou algo substancial, alguma coisa grave, seja falando de eventos da natureza, ou eventos propriamente ditos de crise econômica. A decisão do Supremo pode atingir candidatos aprovados em cadastro de reserva? Ainda não há nada julgado de forma definitiva, mas, por analogia, temos um indicativo que o Supremo vai seguir essa linha. Por exemplo, se você tem um cadastro de reserva, porque agora, como a administração sabe que ele tem que nomear dentro do número de vagas, então, os concursos agora não abrem mais com vagas, abrem só com cadastro de reserva. Então, na verdade, estão tentando burlar mais uma vez a obrigatoriedade do concurso e da nomeação. Então, vamos supor que agora abra com cadastro de reserva, não abrimos vaga. Então, tecnicamente, pela decisão, ela não está obrigada a nomear. Mas aí eles começam, fazem o concurso, milhões de pessoas aprovadas, cadastro de reserva. E aí a administração, ao invés de nomear, o que ela vai fazer? Ela vai começar a terceirizar esse serviço. Então, existe uma incompatibilidade entre terceirização, concurso público e cadastro de reserva. Então, o indicativo do Supremo é, se você abrir cadastro de reserva, fizer um concurso público e, mesmo assim, continuar a terceirizar serviço, esse pessoal no cadastro de reserva pode pleitear judicialmente a entrada dentro do concurso público por violação de princípio condicional.